Sim, o Manel de Águas é espanhol, jovem de 25 anos, que se intitula de transespécie. Ele afirma que não é 100% humano. Pois, sou Manel de Águas e sou artista ciborgue e transespécie. Muito bem. Então vamos já começar por aí. Vamos empezar por aí. Dime por tuas palavras o que é transespécie e o que é cyborg. Se há uma diferença entre os dois, ou é a mesma coisa, definem-me transespécie e cyborg. Transespécie é uma pessoa que não se sente 100% humana, ou uma pessoa que tem adicionado ao corpo órgãos ou sentidos que não são tradicionalmente humanos. Agora diz-me, quando é que surgiu essa tua identificação como transespécie? Foi algo crescente? Foi de repente? Consegues definir uma altura em que sentiste isto em ti? Sim, foi crescendo. Porque añadí, em 2017, cinco anos atrás, empecé este projeto de añadir um novo órgão cibernético a minha cabeça para escutar o tempo, o clima, através de dois implantes. E com o tempo, ao integrar este novo órgão como parte de mim, entenderlo como parte de minha identidade, eu comecei a entender que minha definição não encaixava exatamente na definição de humano tradicional. porque o ser humano, como espécie, não tem um órgão para escutar o tempo, como duas aletas que tenho. E para mim, esta definição não encaixava 100% com a minha definição. Então, decidi começar a usar a palavra transespécie, porque acho que define mais, em totalidade, quem sou. Então, decidiste fazer esse implante, já vais contar a história, eu creio que não foi fácil conseguires convencer uma equipa médica a proceder a essa intervenção, porque tu foste sujeito a uma intervenção cirúrgica. Sempre foi a tua ideia colocar essas duas aletas, essas duas asas na tua cabeça, ou foi possível tu fazeres? A tua ideia originalmente sempre foi essa, colocar esse tipo de implantes, ou tinhas outra ideia? Sim, o projeto não começou com as aletas, começou com os chips atrás da cabeça, que também eram para conectar-me ao clima, mas, à medida que desenvolveu o projeto, decidiu que o que eu queria representar, a ideia que queria representar, se representava melhor dando forma de aletas. Em 2020, quando vi as aletas, mas antes tinha outra forma e outras funções, digamos, mas sempre para o clima. Então, essas duas aletas, essas duas asas que tens em cada lado da tua cabeça, são mais estéticas ou têm uma função mesmo? Para que é que servem? A função, ou seja, é protectora da eletrônica, mas a forma de aletas é para explicar uma ideia poética de que eu me sinto como um pez do mar de ar, porque para mim, o mar de ar é a atmosfera em que vivemos. Eu, à medida que eu trabalhava no projeto, comecei a entender a atmosfera como um mar em que vivemos, e para mim, além de inspirar-me nos sonidos do mar para criar o sonido que eu escuto, e o sonido com o que eu escuto o clima, decidi dar-lhe a forma ao órgano que fosse como umas aletas, como um pez, para cerrar o conceito do projeto. Assim, posso explicar que eu me sinto como um pez do mar de ar. Essas aletas estão sempre ligadas, ou tu podes ligar e desligar? Puedo desligar, mas a intenção será implantá-las completamente. Agora mesmo, há um implante entremedio, que está tocando a aleta e o cráneo. É uma peça metálica, mas as posso desinstalá-las ainda. Aunque em um futuro, as querem implantá-las no oeste, mas elas têm que ser mais pequenas e mais ligeras para poder fazer o implante no oeste e que não se rompa. Uau! Manel, tu, de alguma forma, tens superpoderes, não é? Porque os humanos não têm essa capacidade. Tu sentes, de alguma forma, que tens um poder... Sentes, de alguma forma... E desculpa a forma como vou perguntar-te isto. Mas sentes, de alguma forma, superior aos demais humanos? Não, a mim não me gosto de falar de superpoderes, porque o poder fala de superioridade, e eu não me sinto superior, nem aos humanos, nem ao resto das especies do planeta. Isto é o que fala o transespecismo, o movimento filosófico que eu defendo, que é... Añadir tecnologia ao corpo não significa ser superior ou inferior, é simplesmente ser diferente. Se... Minhas referências são o resto das especies animais. Na natureza, há muitas especies com diferentes sentidos, e umas não são melhores que as outras, por terem mais sentidos ou outros. Isto é o mesmo. Eu não sou superior por añadir tecnologia, simplesmente sou diferente, e tenho outras habilidades, mas isto só marca uma diferença, e não uma superioridade. Manel, desculpa o meu voyeurismo, ok? Mas eu gostava... É possível que tu mostras um bocadinho mais de perto as tuas aletas, para perceber qual é que é o seu desenho, e já agora explica-me de que material é que é feito. O material fora é silicona, porque protege bem a eletrónica de dentro, e dentro há uma caixa que protege mais a eletrónica, que é de impressão 3D, também como estes... E me cargo por aqui. E dentro há eletrónica, há um sensor de humedade, temperatura e pressão. O recebimento por parte da sociedade española é maioritariamente malo. Sempre que sai um artigo de prensa em um periódico ou um meio espanhol, através das minhas redes sociais, recebo muito hate. Há muita gente de repente que entra e só comenta... E tu contestas, Manuel. Não contesto. Ou seja, ao princípio me... me afectou, porque não me esperava que, creando um projeto que só me afectava a mim, e como compartilhando a minha experiência, que era própria, que não era afectando a ninguém, e não poderia haver hate por isso, porque era tudo acerca de mim, e é simplesmente uma exploração para conectar com a natureza e meu entorno. Depois entendí que a gente tem muitas ganas de comentar, e o entendí como, em vez de tomar o pessoal, o comecei a tomar como uma mesa de debate, que realmente me parece genial, porque creo que através do arte, que é o que eu faço, e como vejo este projeto, se tem que criar conversações, e o arte serve para isso, para fazer novas conversações, para questionar, e acho que isso é justamente o que está acontecendo. A gente se questiona a identidade, a identidade de especie, e nada, me parece muito interessante, e ao final o tomo com optimismo. Mas não te sientes um pouco só, em uma época em que há tanta polêmica com a identidade de gênero, agora há alguém como você que fala de identidade de especie. É algo muito estranho. Não te sientes um pouco em essa guerra, em essa batalha? Não me sinto um pouco, primeiro, porque tenho uma comunidade com a qual me sinto acompanhado, segundo, porque tenho outra comunidade que, além da cíborg ou da transespecie, é uma comunidade muito aberta, como, por exemplo, a comunidade queer, em que se questiona e se aceita a diversidade. E terceiro, porque justamente este é um projeto com o que minha intenção é conectar-me com o resto das especies. Então, o fato de eu sentir-me em esta exploração de diferenciar como uma espécie que eu mesmo me construí, me faz conectar-me ainda mais com o resto das especies. Eu acho que os humanos estão mais solos que os transespecie, porque os transespecie ainda nos conectamos ao resto das especies que há no planeta. E os humanos, muitos, não digo todos, obviamente, mas muitos, vivem em esta burbuja humana, e acho que ainda estão mais solos que os transespeciem. Entendo, Manel. Para terminar, a gente que quiera ver a tua arte, o que fazes, queres explicar como, o que fazes e como poderemos ter acesso a tus performances, a tus objetos de arte, a tua arte, no fundo. Bueno, eu através do próprio projeto de criar um novo órgão, uma nova percepção, eu vejo como uma obra de arte. É uma performance. Eu penso que me he convertido. É quase uma performance permanente. Eu me he convertido a minha vida em uma peça artística, mas, também faço música para expressar esta experiência sonora do tempo. Então, a través do meu Instagram, Manel de Agua, vou explicando onde vou performar, ou a música que vou sacando, assim que, se estáis por aí, pois, nos veremos as caras. Você tem ideia de vir a Portugal? Me encantaria. Amo Portugal. Estive no Mad Museum, em Lisboa, fazendo uma performance do ano passado. Foi incrível. E, nada, muitas ganas de voltar. Assim que, nos vemos por aí. Espero pronto. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto